Estamos de volta com o programa da Comunidade, não se esqueça de participar, 981 16 35 29. Gente, todo mundo sabe que a economia não tá lá, essas coisas né? É uma época de crise e a gente tem que economizar do jeito que pode. É por isso que eu vim aqui falar da Coca-Cola Retornável. Olha só aqui ó, essa é a opção perfeita para você cortar os custos sem cortar aqueles momentos de felicidade e o sabor das suas refeições. Com a Coca-Cola Retornável você leva a garrafa vazia de volta para o mercado e troca por uma, assim olha, cheinha, pagando só pelo líquido. É fácil, prático e muito mais barato para o seu dia a dia. Nessas horas a gente tem que buscar alternativas mesmo e quer alternativa mais gostosa do que essa? Coca-Cola Retornável é só felicidade e economia. Muito bem, 11h48 nós vamos trazer informações desta vez lamentáveis. O que que já não viu né? A orla de Manaus, a orla do Rio Negro completamente tomada pelo lixo. Nesse período de vazante em que o rio chega no máximo da vazante, é comum a gente observar esse problema que é um problema sério e que mostra pra gente o descaso da própria população com um dos seus patrimônios maiores que é o Rio Negro. Se gasta pelo menos um milhão de reais todo mês para tirar lixo de igarapé. Mas nem todo lixo consegue ser retirado e vai parar no rio. O resultado é um cenário terrível como a gente observa aqui nas imagens. Olha só como é que fica o igarapé do São Raimundo ali no ponto em que ele encontra o Rio Negro nesse período. Seco, completamente seco e mostrando pra gente que a população não respeita mesmo o meio ambiente. Quando eu falo população, estou falando de todos nós, porque não é como um passe de mágica que todo esse lixo vai parar no rio. Pode ter certeza. Alguém jogou e não foi pouca gente. Não é o lixo só de uma casa, não é o lixo só de uma empresa ou de um comércio. É o lixo de uma cidade inteira que está entulhando a beira do rio e que traz pra gente um passivo ambiental, um impacto ambiental difícil até de estimar. Não dá pra gente ter a noção de quanto isso vai nos custar no futuro. Mas eu posso dizer uma coisa, vai ser muito caro. É muito cara a recuperação desse tipo de ambiente completamente modificado e impactado pela enorme quantidade de lixo. Para você entender melhor, nós vamos acompanhar a reportagem na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. É assim que fica a orla de Manaus quando o Rio Negro seca. A maioria do lixo que você vê aqui nessa orla vem dos igarapés. Ela vem chorrada com chuva, aí invade, isso aqui fica tudo coalhado de lixo aqui, de todo tipo. É preciso andar com cuidado em meio a tanto entulho. Metal, pedaços de madeira, plásticos, latas, até este sofá foi jogado na beira do rio. 30 toneladas de lixo e são retiradas todos os meses de rios e igarapés aqui na capital. Um gasto mensal de quase um milhão de reais. Mas o pior de tudo isso é a destruição causada ao meio ambiente. Nesse momento que nós estamos atingindo a máxima vazante, então há uma exposição muito grande de lixo que fica aderido às margens ou ao fundo. As equipes estão retirando. Ontem fizemos uma operação muito grande ali no porto da CEA que deixamos em boas condições. Deuzuíta mora no flutuante que agora está no seco. Nesta época, a casa fica completamente cercada de lixo. É o que vem dos igarapés, dos bairros longe, quando a chuva vem forte. Aí desce, desce, tudo que não presta. Ainda não é possível estimar a gravidade dos impactos ambientais causados pela enorme quantidade de lixo na orla de Manaus. Ações ambientais e conscientização sobre a destinação correta dos resíduos podem ajudar a diminuir o cenário de descaso e a quantidade de doenças transmitidas por meio do lixo. Há doenças que são da cheia e há situações de risco que são da seca. Nesse momento, dependendo da doença, a malária evoluiu de uma forma mais intensa ou menos intensa, nós precisamos fazer ações que se completam, levam, por exemplo, de hipoclorito às pessoas cuja água pode estar com maior grau de contaminação e evitando doenças que são veiculadas por ela. A dona Deuzuíta disse assim, é o lixo que vem de muito longe, dos igarapés, vem. É verdade, realmente vem lixo de muito longe. Mas também tem um lixo que é jogado ali no local. Tem um lixo que é simplesmente descartado, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhuma consciência. Lixo de feira, lixo de mercado, de área comercial. E garapé do São Raimundo leva para o Rio Negro, todos os dias, toneladas de esgoto, que é o lixo que a gente não vê assim. Isso aqui são os plásticos, né? Que é o que diretamente a gente observa e vê a modificação. Só que tem aquele lixo que é praticamente invisível, que é o esgoto doméstico, que são os metais pesados, coisas que vão modificando lentamente a orla de Manaus e que vão ter um impacto futuro muito, muito grande. O custo de recuperação ambiental é enorme. Se a gente trabalhasse de maneira preventiva, iria entender que muito mais vale investir em conscientização ambiental dentro das escolas, com as crianças de hoje, para que elas sejam multiplicadores de boas práticas ambientais dentro de casa, do que simplesmente tentar corrigir esse problema daqui a 5, 10 anos. Porque haverá necessidade de fazer essa correção. Sabe por quê? Porque no momento em que a orla de Manaus está assim, completamente impactada pelo lixo, isso tem também um impacto na nossa economia. E não é só naquilo que a prefeitura gasta com o recolhimento do lixo do Igarapé. Que você pode dizer, Ah, a prefeitura gasta um milhão para recolher 30 toneladas de lixo todos os meses do Igarapé e não recolhe tudo. Esse dinheiro, meu amigo, não é da prefeitura. A prefeitura não vende nada para ganhar dinheiro. A prefeitura não vende comida, não vende feijão, não vende arroz para ganhar dinheiro, não. O dinheiro da prefeitura é o seu dinheiro. É o meu dinheiro. É o dinheiro dos impostos que a gente contribui todos os dias. É o seu dinheiro que está sendo usado para recolher o lixo que você mesmo joga no Igarapé. Que relação, né? Que relação. Um milhão de reais daria, por exemplo, para construir uma escola na zona rural de Manaus e mantê-la. Imagine quantas escolas nós não teríamos ao longo de um ano. Doze. Doze escolas já seria um bom resultado para a zona rural de Manaus. Mas isso não acontece. Não acontece por quê? Porque a gente prefere usar o dinheiro para recolher o lixo. Não se recolhe tudo. O impacto na economia é enorme. A economia do turismo nesse período, eu duvido se tem um guia de turismo que leve os turistas para dar uma volta na orla de Manaus. Vai lá pelo meio, vai lá pelo outro lado do Rio Negro, para que eles não vejam a podridão e o sinal de descaso que nós temos com o meio ambiente. Está vendo o impacto na economia. Não é só com aquilo que se gasta para recolher o lixo. Impacto ainda maior na saúde pública, com doenças diretamente ligadas ao lixo que é jogado no Igarapé. Está tudo aqui, olha. Lixo que foi jogado cinco anos atrás, lixo que foi jogado este ano, lixo que foi jogado há uma década e continua aqui depositado no Igarapé do São Raimundo, no Igarapé do 40, no Igarapé do Educandos, no Igarapé do Franco, que vai encontrar o São Raimundo, no Igarapé do Mindu. E tudo tem um destino, o Rio Negro. Um outro Igarapé que muito me chama a atenção nesse período de seca é o Igarapé do Tarumão, o Tarumã Sul, famoso Tarumã Sul, que é tido como uma área de especulação imobiliária, com empreendimentos imobiliários caríssimos e que está ameaçado. O Tarumã Sul está ameaçado de poluição. Nesse período, quem sobrevôs a zona oeste da capital vê o Tarumã Sul completamente barrento. Sabe aqueles iates que ficam nas marinas e que costumam ali navegar pelo Tarumã Sul no período em que o rio está cheio e a água está pretinha? Nesse período, eles não navegam mais, porque o rio está tomado por uma poluição que vem do Igarapé do Passarinho, que vem da ponte da Bolívia, que vem do Tarumã poluído. Uma série de questões que precisam fazer parte da nossa pauta, a pauta de mudanças que cabe ao poder público iniciar. Quando eu falo de poder público, falo da Câmara de Vereadores, falo da Assembleia Legislativa, que extinguiu a comissão gestora da bacia do Tarumã Sul. O Rio Negro não tem uma comissão gestora, ou seja, a política nacional de recursos hídricos é ignorada, enquanto a gente vê uma nova lixeira pública surgir todos os anos, à medida em que a água do Rio Negro baixa na vazante. Um tamanho absurdo, que nos responsabiliza e que diz que nós somos realmente verdadeiros porcalhões. Toda a população faz parte, infelizmente, responsavelmente falando desse cenário terrível que suja a imagem da nossa bela cidade de Manaus e do nosso impressionante Rio Negro. 11 horas e 56 minutos, 57 agora. Eu falei pra você que nesse momento a gente tinha uma cobertura especial nesse feriado de finados e nós vamos começar a falar com nossos repórteres. Um deles é o repórter Fred Rocha, que fala com a gente direto da zona centro-sul da capital. Vamos falar ao vivo com o Fred e saber como é que está a movimentação. Coloca o Fred Rocha na tela. Olá. Olá, Fred. Bom dia pra você. Isso mesmo, Marial. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Agora, nesse dia dos finados. Nós estamos aqui na Avenida Bolevar, no cemitério São João Batista. Nós passamos por um dos principais cemitérios aqui da capital hoje e aqui no São João Batista, um dos mais tradicionais pra acompanhar aqui. E tem muitos ambulantes aqui que estão aproveitando, né, Marial, o dia de hoje, um dia de muita movimentação. Muita gente esteve aqui no cemitério São João Batista pela manhã. Agora a movimentação deu uma acalmada por aqui, o pessoal tentando ganhar aí um dinheiro neste dia. E daqui a pouquinho, quando nós retornarmos, nós vamos lá dentro do cemitério mostrar um pouco da movimentação pra você. E também comentar que nós estivemos mais cedo no cemitério Tarumã e também Nossa Senhora Aparecida, né. Pra quem não sabe, lá no Tarumã são dois cemitérios, o da frente do Tarumã e o de trás do Nossa Senhora Aparecida. Também a movimentação por lá foi muito intensa e, na verdade, está mais intensa do que aqui, viu. Muitos usuários do transporte coletivo pra lá, porque lá é o maior cemitério aqui da capital. Então, daqui a pouquinho, Amaral, nós vamos voltar mais uma vez ao vivo, direto pro programa agora, conversando um pouco com as pessoas que estão aqui e mostrando também a movimentação aqui dentro do cemitério São João Batista. Amaral, volto com você. Obrigado, Fred, pelas informações. A gente está com imagens ao vivo aqui do cemitério São João Batista, zona centro-sul da capital, bairro Nossa Senhora das Graças. É importante lembrar ao motorista que vai ainda sair de casa pra fazer a visita de finados aqui no São João Batista. Tem um esquema especial de trânsito. A Avenida Maceió, no sentido bairro centro, tem um desvio aqui por trás do reservatório do Mocó pra pegar a rua Santos Dumont e depois o Boulevard. Ou seja, nas proximidades do cemitério, logo em frente ao cemitério, o trânsito da Maceió, no sentido bairro centro, está interditado. E a partir das seis da tarde, estará interditado nos dois sentidos. É importante lembrar por quê. A partir das seis da tarde, tem Missa Campal em frente ao cemitério São João Batista. Na zona oeste da capital, lá no cemitério Parque Tarumã, em que também é o cemitério Nossa Senhora Aparecida, me dá as imagens aí do Nossa Senhora Aparecida, a Avenida do Turismo não foi interditada. No entanto, a grande quantidade de veículos fez com que o trânsito ficasse lento durante toda a manhã. Com o gestionamento mesmo. A única providência das autoridades de trânsito com relação a intervenções mais práticas, foi interditar diretamente aquele retorno que fica ali em frente ao cemitério Parque Tarumã, que hoje está bastante movimentado. Portanto, você que está na zona oeste da capital, pretende utilizar a Avenida do Turismo para ter acesso à Ponta Negra, melhor utilizar uma via alternativa. porque a Avenida do Turismo está com o trânsito bastante carregado, congestionado, devido às visitas de finado no cemitério Nossa Senhora Aparecida e também no Parque Tarumã. Na zona oeste da capital, ainda no Santa Helena, que fica aqui no São Raimundo, zona oeste de Manaus, o trânsito fica interditado apenas na frente, ali na entrada do cemitério, para garantir segurança de quem vai fazer a visita. Você que nos assiste também na zona sul da capital, Cemitério São Francisco, ali na Colônia Oliveira Machado, a intervenção de trânsito é a mesma de Santa Helena, só nas proximidades ali do cemitério. Meio dia em ponto, boa tarde para você que está chegando agora e acompanhando com a gente. Esta é a edição do Agora, o programa da sua comunidade sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. É bom ficar ligado, porque tem recadinho na tela para você. Ei, Amaral, deixa comigo, eu quero falar com você que está aí do outro lado. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax? Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu sempre tive problema com alimentação. No último ano, eu engordei mais de 10 quilos. Eu comecei a malhar, só que não estava dando resultado tanto quanto eu queria. Até que uma amiga minha me apresentou o Lipomax. Eu comecei a tomar os comprimidos e também o shake, substituindo algumas refeições, consegui emagrecer e hoje eu estou no peso ideal que eu tanto queria. Viu? Com Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, adivinha onde? Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado. Doze horas e dois minutos depois do intervalo, o programa agora vai trazer informações da execução de um médico na zona leste da capital. Médico Egídio, oftalmologista Egídio Corrêa, de 37 anos, foi executado com três tiros a queima-roupa dentro do carro dele. Os bandidos ainda levaram o som do veículo e o aparelho celular, o que leva a polícia a acreditar em um roubo seguido de morte. Mas é especializada em homicídios e sequestros e investiga o caso. E depois do intervalo, você que nos acompanha ao vivo vai ter essas e outras informações. Doze horas, dois minutinhos, a gente volta já já. Doze horas, dois minutinhos, a gente volta já.